Quando o inesperado chega de repente, como você reage? Juntos, a tecnologia nos ajudou a reagir de um jeito surpreendente. Quando tudo ficou distante, criamos caminhos mais rápidos e seguros para o reencontro. Milhares e milhares de pessoas conectadas no Brasil e no mundo. Quando muitas se sentiram sozinhas, nossa amiga fez toda a diferença. E apoiamos nossos combatentes na linha de frente. E quando precisaram de conforto, ajudamos a encontrar e ser o elo com o ouvido amigo. Apoiamos iniciativas que quebraram barreiras, ajudando a acolher quem mais precisou. E contribuímos para encontros que salvaram vidas. É tempo de reinvenção. Aprendemos com o passado. Transformamos o presente. E já vivemos o futuro. Nós somos a Microsoft Brasil. E estamos prontos para encarar os desafios do novo mundo com você.